E agora nós vamos conversar com a doutora Fabiane Zagini Ela que recebe um prêmio, ela é dentista Mas de uma área muito peculiar, uma área muito legal que ela escolheu para atuar Não é mesmo doutora? Vamos contar para os nossos telespectadores A área que a senhora atua, porque a gente sabe que dentro da odontologia existem várias áreas E a senhora escolheu uma área muito bacana Que atende as criancinhas, é isso mesmo? Boa noite Oi, boa noite, boa noite a todos Desde que eu ingressei na faculdade, eu já tinha esse desejo de trabalhar com crianças Eu amo crianças, é uma área que eu acho que a gente tem que ter muita dedicação Muito amor, muita paciência Então foi isso que me levou a escolher a odontopediatria E hoje são muitas crianças que passam ali pelo seu consultório? Sim, hoje a gente indica que as mães já levem as crianças desde bebê Para que a gente possa fazer a prevenção Antigamente a odontologia era curativa Você tratava o problema, a doença E hoje não, a gente indica que as mães levem os bebês Mesmo antes deles terem dentes Para você já orientar a higienização Para que essas mães saibam como tratar suas crianças em casa, seus bebês Doutora, o que a senhora diria do diferencial da senhora Comparando com outros colegas profissionais da mesma área Que fazem a odontopediatria O que a senhora diria que a senhora tem esse especial, esse toque especial Para estar recebendo o prego hoje? Olha, eu acho que assim, o básico, o principal é o amor A gente sabe que a criança, a maioria hoje chega no consultório já condicionada Com um bom comportamento Porque as mães já levem desde bebê Mas aquelas que chegam com medo, a gente tem que ter muito amor, muita paciência Condicionar com amor, tudo dá certo E a quem a senhora dedica este prêmio de hoje? Olha, primeiro a Deus Sem Deus a gente não é nada, a gente não consegue nada E depois a minha família, os meus pais que sempre me apoiaram O meu pai que quis que eu fizesse a odontologia Eu agradeço ele de coração Porque eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço Então é isso, a minha família Adeus em primeiro lugar e a minha família